E voltamos com mais Final Fantasy 5 Pixel Remastered. Vamos lá, a gente tinha que falar com os nerds, o Cid e o Midi, sobre ir atrás do Galuf e a neta dele, né? A gente tem que achar os dois. Agora, como a gente vai achar os dois, eu não tenho a mínima ideia. Vamos dar uma procurada aqui nos aposentos aqui. E ver se a gente encontra eles em algum lugar. Eles vão nos ajudar a usar o meteorito para visitar o Galuf. Olha, para visitar o Galuf. É a letra do Cid. A adamantita que sobrou da reforma do navio voador é perigosa. Fomos devolvê-la. Espero que o Cid esteja bem. Devolver a adamantita significa... Putz, eles foram lá dentro do meteorito? Eles foram devolver a adamantita no meteorito? Ah, vamos usar uma barraca aqui. Dentro do meteorito tem monstros. Vamos até eles. A gente tem que ir até o meteorito do início. É esse aqui. Será que está faltando alguma coisa para fazer que eu não sei, mano? Eu acho que não, né? Vamos embora. Olha o Chocobo. O que o Chocobo preto está fazendo aqui? Ah, eles vieram para cá, né? Eles vieram de Chocobo, os dois. Cid, Midi, o que vocês estão? Bart, não se aproxime. É perigoso. O que vocês estão fazendo, maluco? Uma enorme onda de poder começou a fluir da adamantita. Nós decidimos colocá-la de volta ao seu lugar de origem. Espere. Ah lá. Romessa, o chão está absorvendo a energia da adamantita. Ei, será que o meteorito está recarregando? Talvez tenha energia o suficiente para viajarmos para o mundo do Galuf. Não temos nenhuma ideia melhor do que essa. O quê? Do que vocês estão falando? A gente vai ter que ir para lá. Hum, então esse é o seu plano? Mas esse pedaço de adamantita é muito pequeno. O meteorito não tem energia suficiente para levá-los para outro mundo. Contudo, se combinarmos a energia dos outros meteoritos, quem sabe? Talvez seja o bastante para transportá-los para o mundo do Galuf. Muito bem, vamos para o próximo meteorito. Ok. Então... Eu vou ter que ficar indo de meteorito em meteorito? É isso que eu vou ter que fazer? Caramba. Vou ter que ficar coletando a adamantita nos meteoritos? Vamos lá. Qual que era o meteorito? Caramba, eu tenho que lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Meteorito de Tycoon. Templo do Vento. Meteorito de Vols Lá em cima, vamos lá Aê A gente nem usa dragãozinho, né, coitado Ah lá, eles estão aqui Esperem aqui Nós vamos cuidar disso Vai dar é merda, né Vai dar merda Ah, prontinho Certo, vamos, ah, ok Ah lá, Sid Mid, cuidado Ok, o que eu faço aqui? Nossa Eu dei muito dano no bicho, cara Ah lá, uai, o que aconteceu? Ah É Um revive o outro, cara Qual que é o ponto fraco desse bicho? Vamos lá Vamos ver o ponto fraco dele Ah Nenhum? Tá bom Então eu vou ficar usando magia neles Eu tenho que arrancar o HP deles Antes de matá-los Ah Vamos tacar uma magia em área aqui Ok Eu vou ficar tacando magia em área Ah lá Reviveu um, cara Caramba Vai ser assim toda hora Eu tenho que matar mais de um Ah Autodestruição Filho da mãe Hum Eu tô sem poção, mano Sacanagem, hein Cara Como é que mata esse bicho, velho? Eu vou ter que silenciar ele? Cada vez que eu mato um Ele revive todo mundo Não adianta Ah Ah Vamos lá Deixa eu curar todo mundo primeiro Beleza Ele vai reviver Tá Tudo bem Revive aí Eu vou ficar curando Eu acho que eu já sei o que tem que fazer, mano Matou a mulher de novo, cara Matou o Bartz agora, cara Maluco Essa tá sendo a pior luta que eu já vi na vida Porque eu sei o que tem que fazer e não consigo fazer Se eu tenho que Se eu matar eles Eles vão Cara, eu vou só ficar aguentando aqui, mano Eu vou aguentar as pontas aqui Ah, não, cara Merda, cara Merda, cara Na moral, mano Tá de sacanagem, cara O que que eu faço aqui, mano? Ah lá Sem PM O bicho não tem mais mana pra usar autodestruição Será que o segredo é esse? Hum Tem como dar silence? Ah, funcionou o silence Vamos ver se dá pra matar ele agora Meu, mataram Mataram a nossa ninja Mataram o guerreiro Aí é foda, hein Vamos lá Ah, já Sem PM Eles não conseguem se autodestruir Eu vou reviver os dois Ah, sem mana Maravilha Vamos reviver a lena com o Bart Ah, mano De novo Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Que isso, cara Que merda Agora é o seguinte Só cura, mano Será que ele vai usar? Será que o jogo vai me trollar e todo mundo vai ser revivido, cara? Ah, não funcionou Ficou sem mana Ah, não tem mana GG, agora é só matar, então Caramba, cara Nossa, não deu dano o golpe de folhas Caramba Cara, esse bicho foi difícil pra caramba Insano Vocês estão bem? Foi sensacional Muito bem Vamos para o próximo meteorito Sim É, vambora Maluco Que meteorito desgraçado, cara Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma descansada aqui na cidade Cara, foi difícil essa luta Mecânica Mechanics E vamos comprar poção e o que tá faltando, né? Ah, pena de fênix Pronto, vambora As poções fraquinhas servem pra gente não tomar aquele ataque Que vai matar porque a gente tá no vermelho Ah, qual o próximo meteoro, hein? Ah Eu não explorei a caverna de Jackal, galera Vamos na caverna de Jackal rapidão Eu não olhei a caverna de Jackal Agora que eu tô me lembrando Eu descobri a caverna de Jackal Mas eu não explorei porque tinha um bicho Tinha um esquilinho muito forte, não tinha? Ah lá Deixa eu sair daqui Vamos primeiro na outra Que é aquela que tinha Uns bichos bem fortes Depois a gente vem aqui Eu não explorei esse lugar aqui Tinha um bichinho muito forte aqui, mano Ah lá Como fato? Rapaz Beleza Esses esquilos aqui são fracos O esquilo que eu tava falando É o esquilo do demônio Que usa Ele fica mastigando uma noz E ele é forte pra caramba Opa Ué Ué Os botões Os botões tão sumindo É a impressão minha Os botões desapareceram, mano Opa Não dá pra apertar Como assim, cara? Funcionou Mas o botão tava sumindo, não tava? Que estranho, né? Não tem nem nada nos baús Tem um botão no fundo Quer apertar? Quero Ah, abriu a porta Ah Nada Ih, fudeu É o come crânio Morreu Caramba Ele dá 5 de ponto De job, mano Esse esquilo aí É o que me matou Daquela vez Ele dá 5 Agora que eu tô vendo Valia muito a pena Vir aqui antes, hein Esses esquilos aí Acho que não vale a pena Matar, não Barraca Acho que eu vou fugir Esses inimigos Não, peraí Vou matar porque tá faltando pouco, né? Agora que eu vi O XP tava faltando Era bem pouco Shuriken Deixa eu ver aqui de novo a parada 30, 61, 38 Vale a pena Vou continuar matando Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Olha ele aí Olha o come crânio Errei, errei Eita, caralho Matou a mulher Matou Maluco Obrigado aí Come crânio Deu hit kill Na menina, cara Tá vazio Lobo solitário Ladrão esteve aqui Ah lá Tinha um cartão dentro Errou 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 Mano, esse bicho só toma magia Ele vai fugir Ele tá batendo nele Para de usar fogo fato Matou o cara, velho O bicho não morre Não Tá matando todo mundo Fugiu Filho da mãe, cara Me bugou esse bicho agora, hein Ele não tomava dano Deu hit kill no meu personagem Desgraçado Ah, aqui Eita, minha tosse Não tem nada aqui na caverna de Jekyll, mano Por que que eu vim aqui? Beleza Deve ter alguma quest secreta aqui dentro, né Eu vou ter que voltar agora Eu vou cortar para quando eu tiver voltado, galera Aê, tamo aqui Vamos sair daqui Será que na cidade tem alguma coisa Para a gente falar com alguém que a gente pegou aqui? Nossa Ataque surpresa dos bichos do nada Pronto Vamos na cidade aqui rapidão Não tem nada na caverna O que que será que tem aqui na cidade? Aham Não Não Eu acho que era dentro do bar, né Que tinha um pessoal Eu estive lá dentro As cavernas são cheias de armadilha Blá, blá, blá A taverna tá sempre cheia de aventureiro Não sei o que Opa O que que tem aqui embaixo? Ah Esse é o cara que vende as coisas, né Agora que eu me lembrei A gente tem que voltar a caçar os meteoros Mas eu preciso ver isso aqui Ahn Tá Eu já saí da caverna Tá Eu sei que tem alguma relação Com as armadilhas lá dentro Depois eu volto na caverna, vai Eu provavelmente tenho que apertar o botão correto Para abrir uma passagem correta Para pegar o baú correto Mas o saqueador já teve aqui O maluco tal do Do bandido lá Na carta tava falando Ahn Cadê o meteorito de Karnak? Vamos lá pra cima Lá em Karnak E a gente vai ativar o próximo meteorito Como é que tá aqui? Tá todo mundo full Vambora Vamos, Bid Sim Vambora O que que será que vai aparecer agora, né? Caçarola Aquilo lá tá abarrotado de monstro Vão na frente Vão na frente, meus jovens Tá bom Vamos lá Cadê? Nossa Titã Eu consegui me defender Olha que legal Ahn Proteção Em mim O titã é porradeiro, né? Ele parece um sumô Não parece? A aparência dele tá maneira Ataque crítico Eu vou ficar bufando defesa Nos personagens Na real No Bartos Não precisa, né? Que o cara O cara tanca Ai Maluco Filho da mãe Ele matou a Lena E levou Caraca Caraca, velho Olha o nível de ignorância dos bichos, cara Obrigado aí Recebi o titã Pra invocar Ok Mas quanta ignorância, cara Muito obrigado Agora podem deixar o resto conosco Muito bem Vamos para o próximo meteorito Maluco Caramba Titã Todo mundo mata a Lena Ela não merece isso não Coitada Ela é uma boa pessoa Agora o meteorito vai tá onde? Desgraça Vamos lá Ah, o esconderijo dos piratas pode ter coisas úteis, né? A gente teve que fugir dele no começo E a gente não foi A gente não catou nada dentro dele Pera aí, volta pra cá Eu tô querendo fazer essas coisas antes de ir pro mundo do Galuf Porque pode ser que a gente não volte mais Vamos lá Abriu alguma coisa aqui Capitão, leva isso aqui Oito pontos Rapaz A gente botou aquele pássaro na cama Estão cuidando dos ferimentos dele Ok A gente achou um pássaro estranho na caverna Que gosto ele tem Ah, um chocobo, né? Ah, é o boco, né? É o boco Ah, ele se machucou Achamos ele desmaiado na caverna E trouxemos pra cá Mas ele vai ficar bem Agora tá sobre os meus cuidados Tadinho, cara A gente esqueceu dele Por favor, faça o melhor possível por ele, doutor O boco deitado na cama Tá engraçado Pode deixar comigo O boco melhora logo, amigão Cara, eu tinha esquecido De vir até aqui, né? Ah, não, não, não Somos pirata Perna de pau Olho de vidro Ah, capitão Eu, eu te Ih, o cara gosta da capitã Ih Deixa eu passar, porra Foi bom ter voltado aqui, hein? Nesse lugar aqui Eu devia ter voltado muito antes Mas foi interessante ter voltado aqui Éter Barraca Dinheiro É pouco dinheiro Pro que a gente precisa agora, né? Na campanha Mas valeu a pena ter voltado aqui Nada tema Nós vamos proteger o esconderijo Ok Bom Pegamos tudo que tinha que pegar Tchau No esconderijo Dos piratas Já pegamos tudo que tinha que pegar Ei, combate Mata tudo Pronto Eu ia trocar de build Eu tava tentando me lembrar Antes de começar o vídeo Eu tinha que trocar de build Mas eu não vou fazer isso, não Eu vou continuar com isso aqui Meteorito De taikun Meteorito Tá faltando algum meteorito Não tá? Ué, acabou? Acabou? Ué, acabou, não acabou? Não faz sentido que tenha acabado Não faz sentido que tenha acabado Vamos voltar pros cientistas aqui Talvez tenha acabado Vamos lá Cadê eles? Cadê os nerds? Cadê vocês trabalhando? Vamos dormir aqui pra recuperar HP É o seguinte Tava faltando um último meteorito Aqui embaixo, mano Eu tinha me esquecido O último meteorito É o meteorito Que a neta do Galuf chega Ele tá pra cá Ele tá Acho que é esse aqui É esse aqui, mano Tava faltando Meteorito de Gon Eu não tava nem aparecendo No mapa isso aqui Esperem aqui Já voltamos Vai ter bicho Eles estão demorando lá dentro Você não acha? É melhor darmos uma olhada É, fizeram merda Foram pegos Vamos lá Oh, foram pegos Socorro Socorro Meu Uma quimera Uma quimera LGBT Qual o ponto fraco Da quimera LGBT? Ah, nenhum Vou acreditar em você Jogo Eita Eu vou ficar curando Vou ficar curando com a Ferris E atacando Morreu Caramba A quimera foi fácil O mais forte Acho que era Aquele bicho bomba Aê, conseguimos Vamos Todos os meteoritos É, recarregados É, recarregados né Quer dizer Recarregamos a pedra Vocês estão bem? Agora estamos Essa foi por pouco Pronto Já foram os quatro meteoritos Já foram os quatro meteoritos Agora tem uma olhada nesse mapa Tá bom Tem um ponto de convergência ali Estão vendo onde a energia dos quatro meteoritos convergem? Estão vendo onde a energia dos quatro meteoritos convergem? Esse é o ponto de teleporte Agora vamos para lá Ok Tomem cuidado Tomem cuidado Obrigado por tudo pessoal Caramba Deixa eu falar com eles uma última vez Estão vendo a energia Tomem cuidado Tá bom Vambora Rapaz Ah lá O teleporte aqui Caramba Tá bom Vamos lá Vamos usar uma barraca aqui Vamos armar Vamos usar uma cabana Que cura todo mundo logo Simbora A luz está diminuindo Não sobrou muita energia nos meteoritos Daqui não tem mais volta É uma viagem só de ida Vocês tem certeza que querem fazer isso? Talvez a gente nunca mais volte para casa Não tem problema Isso é mais importante Sim estamos nessa até o fim Vamos atrás do Galup Muito bem Então vamos Pula mano Vocês não tem pai Não tem mãe Pula Acho que esse é o nosso adeus A esse mundo Adeus chanceler Moço amarujos Eu sei que vocês são capazes de pilhar e saquear Sem mim Fique bonzinho enquanto eu estiver fora Boco Não se meta em confusão Ah Chegamos Este é o mundo do Galuf Caramba Caramba Mano Olha o tamanho do mundo, cara Não é possível, mano Vamos montar uma barraca e descansar um pouco Lena, tem algo que não sai da minha cabeça Aquele dia na montanha do norte Por que você arriscou sua vida pra salvar o dragonete? Irmã, você se lembra da mamãe? Ahn, um pouco Sempre que eu vejo o Hiryu Eu lembro dela Como assim? Ah lá Um capeta Monstro, cuidado Levou as duas Caralho Tô sozinho Lena, Ferris Levou Voltou pra me buscar Caramba O sequestrador, mano Buracão Ah, eu vou morrer Maluco Acabou comigo Me levou embora Fui preso Eu mal cheguei no mundo do Galuf Eu sou tratado assim Ah, onde estamos? Ah, onde estamos? Ah, bem-vindos ao meu castelo Mu-ha-ha É o Ex-Death Ex-Death Lord Ex-Death Galuf e os outros chegaram à Grande Ponte Não podia ser em melhor hora Preparem um espelho gigante Ué, eles são índios? Sim, meu senhor Talvez eu devesse agradecê-los Vocês serão muito úteis para mim Bars, olha No céu Um pássaro? Não, espera É o nosso reflexo Vovô, olha Bars, Lena, Ferris Mas que diabo tá acontecendo? Fique onde está, Galuf Mais um passo e eles morrem Droga Recua Ah, todo mundo Gilgamesh Senhor Vigios Certifique-se de que eles não façam nenhuma gracinha Ex-Death Seu Caralho Mandou um raio em mim? Krillie Vou usar o seu dragonete do vento Bates e os outros precisam da minha ajuda Vai, Galuf Solta e o dragonete do vento Galuf é o resgate, mano Sim, senhor Caralho, Galuf O Galuf vai resgatar O velho é louco O velho não tem medo não, cara Olha isso Obrigado, garoto Agora volte para Krillie, tá bem? Então esse é o lugar Recebeu os itens do Bars e os fragmentos de cristal Bars, Lena, Ferris, aguentem firme Já estou chegando Eu tô sozinho com Galuf, mano Olha isso, cara Vamos lá resgatar o grupo Caralho, Galuf é um herói Tá trancado É pra cá Tá trancado Tá tudo trancado, porra Bom, se eu tivesse que prender alguém Seria no calabouço, né? Vambora Olha os prisioneiros, mano Cadê meus amigos? Combate Combate Como é que luta contra isso? Vamos usar o Ramu Boa, morreu tudo Boa, Galuf Ah lá Tá todo mundo aqui Vai lá Quem vem lá? Ah, caralho Sozinho, mano Vou ter que lutar sozinho Mas eu sou só o Galuf Eu sou suporte Tome isso Vamos lá Tá aí Ah Nossa Eu vou me curar Nossa, ele O cara tá me arregaçando De borrada Pronto Topei Quase Não é muito forte, não Vai tomar mais um Não, Galuf Não Ah, mano Eu bati sem querer Eu sou imbecil Puta merda Eu vou morrer Cura Mais uma vez Mais uma Ele vai bater de novo Pronto Agora eu uso o Ramu Dois Ramu na cara Desse Gilgamesh Aí Impossível Ah, bem Então muito bem Você já apanhou o suficiente Por hoje Não vai sair da linha De novo, hein Ah, fugiu Covarde, velho Caralho Que segurança Que segurança ruim Que guarda ruim Só um segundo Eu vou tirar vocês daí Mano, o Galuf Salvou o grupo Valeu, velhote Desculpa por estragar Seus planos A gente só queria Deixa pra lá Vou deixar pra dar O sermão merecido Depois que a gente Depois que a gente Sai daqui Cara, galera É o seguinte, mano Que episódio Foda, cara Esse foi o melhor Episódio até agora, hein Eu vou Encerrar por aqui, tá? E a gente se vê No próximo episódio Beleza? Senão o vídeo Fica muito grande Fui